Pessoal, tô almoçando aqui na casa da Marcia, uma delícia de comida, um franguinho com cenoura, um omelete de ovo com espinafre e arroz e feijão, uma delícia. Quem quiser ir almoçar, tá bem gostoso. Aí, ó, gente, tá servido, ó, tem mais aí, ó, se vocês quiserem. Olha o prato da Evonete, agora a gente come um pouquinho, gente, ó. É uma serra, esconder atrás da serra. É isso aí, pessoal, um grande abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal da Marcia Barbosa e visita o canal da nossa amiga Evonete de Oliveira também, tá bom? Venha almoçar com a gente aqui que tem pra todos.